Oi gente, Izzy aqui. Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha rotina matinal antes da escola e a primeira coisa que eu faço é ir pro banheiro e pentear o cabelo, fazer essas coisas de banheiro que todo mundo faz, fazer xixi e tal, só que isso eu não gravei, óbvio. Então agora eu decidi fazer um topete, eu não sei porque eu fiz isso antes de fazer minhas coisas, mas enfim. Agora eu escovo os dentes, o que é muito importante também. E agora nessa parte do vídeo eu vou lavar o rosto e a minha torneira ficou ligada enquanto eu lavava o rosto, mas eu nunca faço isso, tá gente, foi só no vídeo, antes que me critiquem por gastar água. E agora eu vou pra cozinha, então eu vou tomar café da manhã. E no vídeo eu peguei o leite na geladeira, que foi a primeira coisa que eu pensei. E é claro que eu vou comer sucrilhos com leite, por que não, né? Agora a minha concentração pra pôr o leite é grande, tá gente? Não me julguem. E agora eu como e normalmente eu mexo no celular, vejo face, instagram, essas coisas enquanto eu como. E agora eu vou me trocar, então... Gente, antes que me critiquem de novo, porque no outro vídeo criticaram que eu fiquei pelada, e sim, eu fiquei pelada mesmo. Mas eu não mostrei nada. Esse é meu uniforme, tá? E agora eu vou fazer minha maquiagem, então a primeira coisa que eu faço é curvar os cílios. No vídeo eu fiz bem rápido, mas normalmente eu levo em torno de 20, 25 minutos pra curvar os cílios. E passar rímel e todo esse processo demora muito. Agora eu vou passar esse BB Cream da Maybelline, que ele é muito bom. Ele tem uma cobertura muito leve, então... Ele não esconde nada, mas como eu acho que eu tenho uma pele não tão ruim... E pra ir pra escola tudo bem, e com a pele mais ou menos, sabe? E agora o que eu faço é fazer a minha sobrancelha, que também demora bastante. Eu desenho ela bem certinho. No vídeo ela já tá mais ou menos feita, mas eu quis reproduzir pra vocês de novo como é que eu faço. E agora eu passo o lápis no cantinho do olho, pra deixar ele maior. Não sei, eu tenho essa impressão de quando eu faço isso. E agora eu passo esse batom, que na verdade é um balme. E ele dura por muito tempo, então eu gosto bastante dele. Principalmente pra ir pra escola. E agora é só arrumar o cabelo. Eu nunca arrumo o cabelo bonitinho, gente. Eu sempre vou com ele solto, ou faço um rabo de cavalo. E às vezes eu prendo minha frente aí, desse jeito. Ignorem essa parte, porque eu estou feia. Muito feia. Agora eu troco... Troco não, né? Coloco o meu sapato. E sim, eu uso meia. Apesar de não parecer. Pego as minhas coisas. Minha mochila, né? E saio. É isso. Beijo, gente. Tchau.